E este é um vídeo conhecido como B-Roll. Ele foi muito difundido por artistas como Daniel Schipper, James Matthews E eu já trabalho há algum tempo com esse tipo de vídeo. Eu tenho vários clientes como restaurantes, cafés e bares, por exemplo. E hoje eu vou mostrar pra vocês todos os bastidores como eu montei aqui o cenário, como eu pensei na iluminação, como eu fiz take a take e como eu movimentei a câmera pra dar esses efeitos. E hoje eu vou contar com a ajuda de uma garota muito especial que é a Lini. Ela vai fazer esse poke pra nós hoje. Vou mostrar um pouquinho aqui como a gente montou. Uma luz aqui de key light, um LED da Yangnu. A mesa vai ser essa aqui de madeira, ela é bem contrastante, vai ficar bem bonito com esses coloridos aqui. Olha que lindo que tá. Uma manga, abacate. E a câmera que eu vou usar é essa Sony A6600. Com essa lente Sigma 16mm, 1.4. Vou fazer o vídeo todo na mão, sem nenhum gimbal. Tudo pronto aqui, vamos pro primeiro take. É o take de abertura. Eu penso em já começar com alguma transição, porque isso vai trazer atenção de quem tá assistindo, né? O ideal é que no começo você segure bem a galera. Então eu vou aproveitar aqui o ângulo. Eu tenho essa luminária aqui. Eu vou fazer algo vindo da Lini, mostrando a mesa também. E vindo pra madeira. Então vai acabar num fundo preto. E a partir disso eu vou ver o que eu faço. Vamos fazer como se você estivesse chegando pro rolê. Então, isso. E agora eu vou sair do preto pra continuar a transição. E aí a gente pensou em fazer então pra tábua. A Lini vai pegar, a gente encosta aqui. Aí quando eu encostar aqui vai ficar tudo preto a minha tela. E aí quando eu puxar a gente já vai sair de um ângulo lá de cima pra tá aqui embaixo. Isso já vai dar um efeito bem legal. A gente pode fazer assim. Você puxa e eu venho pra baixo. e aí a gente sai de outro ponto. Uma manutenção. Uma paga. É, pera. Pagou. Paga. Uma coisa que eu faço sempre também no meio da produção é verificar os takes como eles estão pra garantir que tá tudo certo. porque qualquer coisa dá pra arrumar antes da gente comer tudo. Esse é o ângulo, tá? Tá. E aí aqui você vai ralar. Deixar a cenourinha então. Mas fala a hora que for ralar. Você, tipo, abaixou, chegou na posição, rala. pode me fazer mais natural. Se eu... não rápido. Tenta fazer assim. O que é isso? Eu vou fazer um pouco mais. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Puxa assim. Puxa assim. Puxa. 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 Acompanha a câmera. Primeiro você vem, né? Não, eu venho. Você vai? Então deixa a faca para cá. Nossa. Vou tentar pegar e fazer uma coisa assim. E vai. Puxa. 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 Tá muito foda, galera. Vamos. Puxa. 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 Vamos lá, vamos lá. Lá cá, tudo agora. E é isso galera, espero que vocês tenham gostado Que vocês usem esse material para tirar algumas ideias E criar alguns insights Porque para a gente foi uma grande sacada E nós fechamos essa semana 5 clientes Inclusive no próximo vídeo eu vou trazer dois exemplos aqui Com um pouco mais de foco na edição Então não esqueça de se inscrever no canal E ó, mantenha-se criativo Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho